Por seu amor, Imhotep desafiou a ira dos deuses e entrou na cidade, tirando o livro dos mortos de seu lugar sagrado. A alma de Anksunamun havia sido mandada para as trevas do submundo e seus órgãos vitais retirados e colocados em cinco canopos, os jarros sagrados. A alma de Anksunamun retornou dos mortos, mas os guardas haviam seguido Imhotep e o impediram de terminar o ritual. Os sacerdotes de Imhotep foram condenados a ser mumificados vivos. Imhotep foi condenado ao Mondai, a pior de todas as maldições, tão terrível que nunca havia sido realizado. Ainda não, não, não. Ainda não, não. Ainda não, não, não. Ele permaneceria encerrado no sarcófago, eternamente, sem morrer. Os magis nunca o deixariam sair, pois se saísse, trairia calamidades e pragas que cairiam sobre a humanidade. O profano sanguinário, com a força de eras, dominaria as areias e teria a glória de ser invencível. E então, vence a luz. Hum, truque bacana. Meu Deus, estamos na Sanédia. A sala preparatória. Preparatória pra quê? Preparatória para outra vida. Múmias, meu caro. Aqui embalsamavam as múmias. Deixa eu ver se eu entendi. Eles tiravam as vísceras e colocavam em jarros. Depois arrancavam o coração também. Ah, e sabe como eles tiravam o cérebro? Evie, nós não queremos saber como. Enfiavam o atiçador em brasa bem afiado pelo nariz, remexiam um pouco e depois tiravam os miolos pelas narinas. Ui, isso devia doer. Chama-se mumificação. Estaria morto quando fizessem isso. Olha, não esqueçam, se eu não sair vivo daqui, eu não quero que me mumifiquem. Eu também não. Ah, sonho com isso deste garotinha. Sonhava com cadáveres? Olhem só, os escritos sagrados foram apagados. Esse homem deve ter sido condenado nesta vida e na outra. Coitado. É, que pena, hein? Agora podemos ver quem está dentro. Meu Deus, eu detesto quando essas coisas acontecem. Ele é feio assim mesmo? Não, eu nunca vi uma múmia como esta antes. Ainda está... Está... Úmida. Sim. E deve ter mais de... Mais de três mil anos e... Parece que ainda está... Se decompondo. Ali. Olha só. O que você acha? Oh, meu Deus. Essas marcas... Foram feitas por unhas. Este homem foi enterrado vivo. E deixou uma mensagem. A morte... É só o princípio. Este é o tesouro. Não, eu não trocaria isso, né? Oh... Vigilência. Reis o seu tesouro, cavaleiros. Isto sim tem algum valor. Ô, Conell. Quanto acho que conseguimos por este objeto aqui? É, soubemos que vocês acharam a múmia nojenta. Meus parabéns. Se vocês a secarem, de repente conseguem vendê-la como lenha. Olha o que eu achei. Está no lugar dela. Sai. Olha, escaravelhos. Carnívoros. Estavam dentro do caixão do nosso amigo. Permaneceram vivos por anos comendo a carne do cadáver. Infelizmente, o nosso amigo ainda estava vivo quando começaram a comê-lo. Então jogaram os escaravelhos no caixão para comerem ele vivo lentamente? Muito lentamente. Ele não devia ser muito querido para fazerem isso. Ah, vai ver. O rapaz se engraçou com a filha do faraó, quem sabe? Bom, de acordo com o que eu li, o nosso amigo sofreu o Rom-dai, o mais severo castigo egípcio, reservado somente para os piores hereges. Bom, na minha pesquisa nunca ouvi falar da realização desse castigo. Que chato, hein? É, eles nunca o usaram porque tinham muito medo. Está escrito que, se a vítima do Rom-dai algum dia ressuscitar, trará consigo as dez pragas do Egito.